Tu quer vencer na vida? Em qual área? Em todas? Tu quer ser um empresário de sucesso? Tu quer ser um empregado fenomenal? Tu quer ser uma pessoa que tem muita saúde? Tu quer ser alguém que tem muitos amigos? Tu quer ter um relacionamento amoroso extremamente satisfatório? Tu quer ter um corpo bonito? Tu quer se tornar um pai ou uma mãe de família exemplar? Ou quem sabe, tu quer tudo isso e mais um pouco? Ótimo! Tu pode fazer tudo isso e mais um pouco, porque vencer é só uma questão de inserir padrões no teu cérebro. O cérebro é uma máquina que funciona a partir de padrões e pra tudo que tu quiser realizar na vida, existe um padrão a ser buscado. Qual é o padrão dos empresários de sucesso? Qual é o padrão de um empregado fenomenal? Qual é o padrão de uma pessoa que tem muita saúde? Qual é o padrão de alguém que tem muitos amigos? Qual é o padrão daqueles que de fato tem um relacionamento amoroso muito satisfatório? Qual é o padrão daquela pessoa que tem um corpo bonito? Qual é o padrão de um pai ou de uma mãe de família exemplar? Pode ter certeza que todos os vencedores, em qualquer área, tem um padrão. Todos têm, sem exceção, os seus próprios padrões. O que tu precisa fazer pra ter sucesso naquilo que tu quer ter sucesso é descobrir quais são os padrões dos vencedores e adotar eles pra si mesmo. Tu precisa entender quais são os padrões e agir pra implementar esses padrões no teu cérebro. Quando tu implementar os padrões da vitória no teu cérebro, gradativamente ele vai te levar, através de hábitos e atitudes diárias, até os resultados que tu deseja. É simples assim. Simples, não fácil e extremamente possível. Tu tem um cérebro igual ao cérebro de todo mundo, então tu pode aprender a introduzir o mesmo padrão que qualquer pessoa no mundo já introduziu no próprio cérebro. Define o teu sucesso, descobre quais são os padrões condizentes com o teu sucesso e instala no teu cérebro os padrões necessários pra que tu tenha sucesso. Essa é a receita pra que tu crie resultados condizentes com os padrões de sucesso que tu escolheu. Por outro lado, se tu não escolher os padrões que tu quer criar, tu vai gerar os resultados que o teu cérebro tá programado pra gerar. Sabe quais são esses resultados? Sobrevivência e reprodução. Nada mais do que isso. Pra mim, isso é pouco demais. Por isso, eu escolho criar o padrão das vitórias que eu quero alcançar. E tu? Tu escolhe o padrão da vitória? Qual? E pra garantir de graça a tua cópia digital do livro As Sete Poderosas Crenças Pra Viver Uma Vida Sem Limites, é só entrar agora, enquanto ainda dá tempo, em engrandece.com.br livro.